Nessa quinta-feira, o delegado do sétimo distrito pegou o depoimento da mãe do Ernesto Moraes, que continua abalada e não teve condições de gravar a entrevista. Quem também esteve na delegacia e prestou o depoimento foi o namorado da mãe do garoto, Francisco Soares. No dia da tragédia, ele chegou de bicicleta e Ernesto pediu o veículo para dar uma volta. Eu estava com a mãe dele no portão da casa dela. Aí ele chegou me pedindo a bicicleta. Ele ficou naquela insistência, me dá, eu digo, não, não dou que eu já me embora. Nisso ele entrou para dentro para pegar um remédio para mim, que eu estava sentindo um problema lá. Aí ele pegou a bicicleta mesmo, sem eu querer, sem eu dar a bicicleta para ele. Ele pegou e deu uma voltinha, uma distância de uns 40 metros. Aí chegou lá e pronto. Aí o senhor ouviu o barulho na rede elétrica? Aí vi, vi, deu um pipoco no poste e aí saiu espalhando fogo, tudo quanto é difícil. Aí quando eu vi, foi o garoto no chão, ele não tinha mais condição de nada. O depoimento dela como um todo é importante, porque ela presenciou todo o ocorrido. Ela acompanhou o garoto, ela é uma das que melhores pode esclarecer o que aconteceu no dia. O seu inquérito tem 30 dias, caso ele entenda ser necessário, ele pode prorrogar por até mais 30 dias. E aí E aí